Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e pessoal, sabemos que no DVD tem muitas perks, certo? Várias excelentes com o poder de nos manter vivo e até mesmo ganhar a partida, mas também temos várias perks horríveis que o que mais fazem é nos atrapalhar ou não são tão úteis. E pensando nisso, o vídeo de hoje será falando sobre as piores perks de Survivor no Dead by Daylight. Antes de mais nada eu quero dar as boas vindas para quem for novo aqui no canal, eu espero que o meu conteúdo ajude de alguma forma, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder meus próximos vídeos, ok? Então, sem mais enrolação, partiu para o vídeo! Beleza gente, antes de começar só gostaria de deixar claro que esta é apenas a minha opinião. Se você gosta ou acha útil as perks que irei citar, não tem problema, o importante é sempre você se divertir e apreciar o game, beleza? Dito isso, a primeira pior perk que eu vou falar é a This Is Not Happening. Essa perk no nível 3 faz com que a barra de teste de perícia fique maior 30% quando você estiver machucado. Essa perk, a não ser que você seja iniciante e tenha muita dificuldade em acertar os testes de perícias, acho ela totalmente necessária, pois o seu efeito só funciona quando você estiver ferido e a barra do teste de perícia é aumentada só um pouco. Fora que o teste normal não é difícil de ser acertado, ainda mais quando você já é mais experiente no jogo. A próxima perk é a Wake Up, perk que ensinava do Quentin. Ela no nível 3 faz o seguinte, você consegue ver a aura dos portões de saída quando os geradores são terminados e você abre o portão 15% mais rápido. Eu não sou muito a favor de perks cujos efeitos só são ativados no final da partida. No caso do Wake Up, a perk é útil quando você está jogando sozinho e a leitura de aura também é boa para você comunicar ao seu time onde estão os portões. Mas assim, só será útil se terminar os 5 geradores. Agora, e se você morrer antes disso, hein? Não concorda que a perk fica meio inútil e ocupando espaço de alguma outra perk que te ajudaria a se manter vivo durante a partida? Fora que uma perk para achar os portões de saída no final da partida é algo um tanto desnecessário, já que não são difíceis de se achar. A próxima perk é a No One Left Behind, perk que ensinava do David King. Essa perk no nível 3 faz com que você ganhe um bônus de velocidade de 50% para curar os companheiros e tirar alguém do gancho. Faz também com que você veja a aura dos todos os sobreviventes e lhe dá o dobro de pontos na categoria altruísmo. Bom, igual ao Wake Up, essa perk só funciona no final da partida. Ou seja, se você morrer antes disso, ela ficou inútil. Além do fato dela ser útil apenas quando tem alguém no gancho no final da partida, o que pode muitas vezes não acontecer. Tem também o fato de ela precisar que você abra o portão, fazendo assim o endgame ativar, o que pode ser uma pressão maior para o seu time. A próxima perk é a Poised, perk que ensinava da Jane. Ela no nível 3 faz com que você pare de deixar rastros por 10 segundos sempre que um gerador é terminado. Acho essa perk muito ruim, pois se você estiver longe do assassino quando o gerador é terminado, não importa se tem ou não rastros. E se o killer estiver te perseguindo ou vendo você terminar o gerador, não importa se está deixando rastros ou não, pois o killer não irá te perder tão facilmente. Ou seja, é raro essa perk te ajudar a despistar o assassino. A próxima perk é a Slippery Mint. Essa perk no nível 3 faz com que você tenha mais 3 chances de sair sozinho do gancho e aumenta sua sorte em 4%. Não gosto dessa perk, pois mesmo a sorte sendo aumentada, a chance de fugir do gancho continua sendo bem baixa e mesmo eu tendo mais chances para fugir sozinho do gancho, o melhor mesmo é esperar alguém te salvar ou tentar sair sozinho quando você já estiver muito próximo de entrar na segunda fase do gancho. A próxima perk é a Non Meter, perk que eu ensinava do David King. Ela no nível 3 faz com que você fique com o estado quebrado durante toda a partida, você não deixa poças de sangue, os seus ruídos de dor são 50% mais baixos e você pode se levantar do chão quantas vezes quiser. Eu acho essa perk horrível por vários fatores. Primeiro, você vai ficar machucado a partida inteira, ou seja, se o killer te ver, ele já vai aproveitar esse fato. Segundo, por você estar machucado, você não pode fazer ações altruístas como salvar alguém ou tentar distrair o assassino, pois para você é muito arriscado já que cai com um golpe só. E terceiro, como você começa a partida já quebrado, e se o assassino conhece essa perk, ele não vai te deixar no chão, pois sabe que você pode levantar quantas vezes quiser. Essa perk para jogar sério é terrível, só serve mesmo para tirar boas risadas com os amigos quando estiver jogando só por diversão mesmo. A próxima perk é a Up The Ent, perk que ensinava do Ace. Ela no nível 3 faz com que você e seus companheiros ganhem um bônus de sorte de 3% para cada sobrevivente vivo, e o máximo é 9%. Eu não gosto dessa perk, pois sorte no DBD só afeta duas coisas, as chances de você sair do gancho, que eu já falei que o melhor é esperar alguém vir te tirar, e as chances de pegar itens com maior raridade nos baús, o que também não é grande ajuda para o andamento da partida, já que o item é aleatório e você perde tempo em abrir o baú, sendo que poderia estar consertando o gerador. E por último, a pior perk para mim é a Soul Survivor, perk ensinável da Lorde Strode. Essa perk é para impedir que o assassino consiga ver a sua áurea a uma certa distância. No nível 3 tem o seguinte efeito, para cada sobrevivente morto na partida, ela ganha 1 ponto. Para cada ponto, aumenta em 24 metros a distância que o killer é impedido de ver sua áurea. Ou seja, se o killer tiver algum addon de áurea ou alguma perk como o BBQ em Chile, quanto menos amigos vivos na partida você tiver, mais longe você pode ficar do killer sem se preocupar com ele ver a sua áurea de alguma forma. Acho essa perk péssima pelo fato de que ela funciona se os seus companheiros morrerem, e isso é o que menos queremos já que se trata de um game em equipe, e quanto menos companheiros vivos, mais apertado é a partida. Outro motivo de eu achar ruim a perk é que nem sempre ela é útil, pois não são todos os killers que possuem addons para a leitura de áureas, e nem sempre usam perks para a leitura de áureas. Ou seja, além dela incentivar a você querer que os seus companheiros morram, o seu efeito nem sempre é útil, e ocupando espaço de algo que com certeza teria maior utilidade. Bom gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, pois ajuda muito no crescimento do canal. Deixe nos comentários quais são as piores perks para vocês e porquê. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho se ainda não for inscrito, ok? Muito obrigado por tudo, valeu, falou, e até o meu próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho